É lento. Por falar em trânsito, três pessoas que estavam em um mesmo carro perderam a vida nessa noite na Serra Catarinense. A gente vai trazer essas e outras informações no Gil de Notícias do Balanço. O acidente aconteceu na noite de ontem na BR-116 no município de Correia Pinto, quando os dois carros bateram de frente. Quatro pessoas estavam nesse Fiat Mobi. Três perderam a vida. Todos eram pastores da Igreja Quadrangular de Lages. Apenas um adolescente de 14 anos sobreviveu e foi encaminhado em estado grave para o hospital. Já os ocupantes do Honda Civic sofreram apenas ferimentos leves. Em Camboriú, um motociclista morreu após bater em um caminhão. De acordo com a polícia militar, a vítima estaria na contramão quando colidiu nas rodas do veículo. O caminhoneiro não se feriu. E um motociclista de 62 anos perdeu a vida em um grave acidente na tarde de ontem na SC-108. No limite entre os municípios de Gaspar e Brusque. O condutor da motocicleta, de acordo com a polícia militar, bateu em uma árvore após sair da pista. Em São José, na BR-282 Via Expressa, um morador de rua foi atropelado na tarde desta sexta-feira. Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que passava pelo local, prestou o primeiro apoio. O pedestre foi levado em estado grave ao Hospital Celso Ramos, na capital.